Música Alô galera da Tupi FM, aqui é o Rio Negro E aqui é o Solimões Este é o nosso novo sucesso Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação Continue ligados aí, um beijão, valeu galera! Você em primeiro lugar do Tupi FM